O Departamento Social do Clube Curitibano realizou mais de 20 eventos desde o início de 2018. Afinal, o sócio, que é exigente, quer se divertir com qualidade e segurança, desde pequenos encontros em famílias até grandes shows e espetáculos. Em fevereiro, teve o Carnaval para as Crianças. Em março, foi realizado o Venha Vontade no Havaí, abrindo a série de comemorações. Em abril, um grupo de associados inaugurou o Rock Vinyl, um festival para celebrar o rock. As mães foram homenageadas com o Venha Vontade no Japão no mês de maio. Também em maio, foi sediado o primeiro passeio enogastronômico no Clube Curitibano. Em junho, Zé Ramalho deu um show no palco do Salão Rubens Arles Bettega, com sua poesia e qualidade musical. No mesmo mês, a tradicional festa junina do clube, o maior evento da agremiação, foi realizada na sede Romão Rodrigues Branco e foi um sucesso. E em julho, o Salão Potila Zaroto recebeu oficialmente as 81 debutantes 2018 e suas respectivas famílias para o coquetel de abertura. Esses foram alguns dos melhores momentos sociais do Clube Curitibano ao longo do semestre. A partir de agora, tem muito mais. Pode esperar! Ufa! Bastante coisa, não é mesmo? Então fique atento à programação social e reserve um espaço na sua agenda. Afinal, o Clube Curitibano não para!